E a nossa querida Julita. Aqui estamos pedindo um abraço para quem? Para a tia dela, Maria Dilma. Está de aniversário hoje. Idade nova, 70 aninhos, né? Está lá. O Boba está por aí também, né? Show. Valeu, Julita. Beijos em vocês. E olha, gente, o filho de um sargento da Polícia Militar foi preso vendendo drogas. Quem vai contar os detalhes para a gente dessa história é o repórter Watson Correia. Agora, Watson, na tela do plantão. É com você. Um jovem de 24 anos, preste atenção. 24 anos, foi preso em flagrante e conduzido aqui até a central de flagrantes. E o que nossa equipe de reportagem descobriu? Que esse jovem de 24 anos é filho de um sargento reformado da Polícia Militar que se aposentou combatendo a criminalidade. Olha aí a inversão, né? O pai trabalhou para combater o crime e o filho em favor do crime. Uma coisa bem delicada, bem complicada, né? Mas a gente vai saber essa história conversando com o Cadete Pereira Filho, que participou desse trabalho. Então, Cadete, vocês foram acionados? Foi denúncia anônima? Quando vocês chegaram até esse local para prender essa droga? Em patrulhamento no bairro da Ponta Grossa, avistamos dois indivíduos em atitude suspeita. O jovem de 24 anos é dono de um estabelecimento, trabalha como chaveiro. Estava passando um material, um objeto para outro indivíduo. Na abordagem, eles reagiram à abordagem. Quando foi realizada a abordagem, constatamos uma quantidade de maconha e craque com jovens de 24 anos. Certo. A gente percebeu nas imagens aí que aquela mochilinha ali aproximadamente tem 25 a 30 pedrinhas de craque, né? Isso, positivo. E os papelotezinhos de maconha também, né? Isso. No local de trabalho dele foram encontrados vários sacos para enrolar droga e dinheiro trocado, moeda. Possivelmente o local ali onde ele trabalhava, onde ele trabalha na final, que é o chaveiro, né? Possivelmente ali era o ponto para a entrega da droga. Isso, provavelmente era o disfarce do tráfico naquela região. E essa abordagem ocorreu no bairro do Trapicho, né? No Ponta Grossa. Na Ponta Grossa ali. Na Rua Boa Sorte. Na Rua Boa Sorte. Próximo ao Poço Neno. Então foi a abordagem mesmo de rotina que chegou a essa prensa. Ele viu a guarnição, ficou nervoso. A gente realizou a abordagem e foi constatado o material em lista. Obrigado. Parabéns aí aos cadetes. Olha só, os cadetes da Polícia Militar que estão deixando a academia para justamente já combater. Na verdade, já estão combatendo o crime aqui na nossa capital. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Lauro? Lamentável, não é o Atos? Filho de um policial militar sendo preso por tráfico de drogas. Meu Deus. Meu dia, mais 39 minutos. Tem uma dica para você. Preste atenção. Olha só, mesmo em um momento difícil, como dessa pandemia, todo mundo precisa cuidar da visão. Isso é claro, não é mesmo? Então se liga nessa solução que o Hospital de Óleo de Santa Luzia tem para você. Mais pop. Atendimento oftalmológico de qualidade e sem plano de saúde, gente. Consultas, exames e cirurgias com preço popular e atendimento de primeira. Tudo isso com todos os cuidados relacionados ao novo coronavírus. Aí sim é vantagem, né? Eu vi vantagem e muita. Então cuide dos seus olhos, mantenha a sua saúde em dia e enxergue o melhor da vida com o mais pop do Hospital de Óleo Santa Luzia. Não perca tempo não, marque a sua consulta. É com hora marcada para evitar aglomerações. E você já fez a consulta, então não vai poder deixar exame ou cirurgia para depois. Na verdade, faça agora mesmo. É só ligar 2121-2800. Ou preferindo, manda uma mensagem através do WhatsApp 98237-1433. E seja atendido no Hospital de Óleo Santa Luzia. Consultas, exames e cirurgias com preço bem popular, só mesmo pelo mais pop. O governo do estado, gente, publicou no fim de semana a contratação da Caixa Econômica Federal para o pagamento do auxílio alimentação aos estudantes da rede estadual do ensino. Esta ajuda, no valor de R$ 50,00, será depositada nas contas dos responsáveis legais pelos estudantes e vai beneficiar 170 mil alunos regularmente matriculados. O governador Renan Filho explicou como vai acontecer. Vamos ver? Na tela. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para conversar com vocês a respeito do auxílio que o governo do estado vai pagar aos alunos da rede estadual. Duas notícias muito importantes. A primeira é que eu acabei de publicar, numa edição extra do Diário Oficial do Estado de Alagoas, a autorização para o pagamento. Agora nós vamos, junto à Caixa Econômica Federal, iniciar o pagamento já na próxima semana. São três as rotinas que serão cumpridas para o pagamento. Os alunos que têm conta poupança já aberta já vão receber a partir da próxima semana. Aqueles que ainda não têm conta poupança, procurem a sua escola, seu diretor, seu gerente regional, porque nós vamos abrir, junto com a Caixa Econômica Federal, a conta poupança para esses alunos em nome dos seus pais, porque as pessoas precisam, o estado precisa pagar em nome dos pais dos alunos. E aqueles alunos que são de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, vão receber junto com o cronograma de pagamento do Bolsa Família. Foi assim que a Caixa Econômica, junto com o governo do estado, estruturou o programa para que a gente tenha segurança no pagamento, que aqueles que fazem parte da nossa rede recebam e que a gente ofereça esse auxílio aos alunos. Então era essa a explicação que eu queria dar para vocês. Legal, muito bacana. 12 horas e 42 minutos, hora de uma dica esperta. Vamos que vamos. Dica do Lauro, vou falar da aula em frio. Refrigeração automotiva para veículos leves e pesados, com manutenção e instalação de ar-condicionado pelo menor preço da cidade. É isso mesmo, olha, e cobre qualquer oferta da concorrência. Aula e frio aceita todos os cartões. Então aproveite e ligue agora mesmo. 3317-8336. Compressores, evaporadores, condensadores, troca de óleo e baterias. Gente, serviços de qualidade pelo menor preço. Ligue, mas ligue agora mesmo para o número do WhatsApp, 3317-8336. E atenção para estas mega ofertas, valedas somente nesta terça e quarta-feira. Compressor Mali para Fiat Arvo, Mobi, Cronos e Uno Novo, R$ 1.099. Compressor Delphi, Hyundai, Tucson, Kia, Sportage, 2010 a 2015, R$ 1.299 à vista. Compressor Mali para Fiat Toro, Jeep Renegade e Compass, R$ 1.199 à vista. Filtro de cabine, mas higienizador, apenas R$ 49,90 à vista. Carga de gás, apenas R$ 59,90 à vista. É imperdível, viu? Olha e frio. Avenida Menino Marcelo, 51B, em frente ao Posto Guri. Ar-condicionado quebrou? A temperatura aumentou? Fique frio, não esquente, ligue agora. 3317-8336. Olifrio, refrigeração automotiva para veículos leves e pesados. Manutenção preventiva e corretiva. Higienização, peças em geral e serviços, como troca de gás, compressores, condensadores, evaporadores e troca de óleo. Olifrio, atendimento personalizado. Qualidade em menor preço, tudo em até 12 vezes nos cartões. Olifrio. WhatsApp, 3317-8336, Avenida Menino Marcelo, 51B, Antares, em frente ao Posto Guri. Policiais do 5º Batalhão apreenderam um menor acusado de furtar um aparelho celular. O Arão José vai trazer este e outros casos que foram registrados na parte alta de Maceió. Arão, é com você. Lauro Lima, as guarnições do 5º Batalhão não param de chegar aqui na central de flagrantes. Para onde são conduzidos todos os presos e apreendidos pelas guarnições da Polícia Militar. Olha, nas últimas 24 horas foram três flagrantes. O último que chegou foi este aqui, realizado pela Rocomeia do 5º Batalhão. Eles abordaram o menor e com ele encontraram um celular. Que ao verificar no sistema da Polícia Civil, verificaram que este celular estava com queixa de roubo ou furto. De imediato, o menor foi levado até a sua residência, apresentado a sua genitora. E em seguida, eles foram conduzidos aqui para a central para se explicar sobre esta situação. Segundo a mãe dele, ele teria comprado este celular de um amigo por R$ 200. Por esta situação, será apenas registrado um boletim de ocorrência, onde o celular será apreendido e será encaminhado para a delegacia de roubos da capital do delegado Tiago Prado, que será responsável pela devolução do aparelho. Já a outra situação foi a seguinte, o serviço de inteligência P2 recebeu uma denúncia de que o indivíduo estava em uma moto com determinadas características em frente a um galeto lá no bairro Cidade Universitária. Então, o comando do 5º Batalhão encaminhou para o local as forças táticas 1 e 2 do 5º Batalhão. Que ao fazer a abordagem nesse indivíduo, encontrou na cintura do mesmo uma pistola Taurus calibre .380 com 10 munições do mesmo calibre. Então, ele foi autuado em flagrante, se encontra aqui em uma das celas da central de flagrante. Já a terceira ocorrência, há uma das mais inusitadas que eu já vi aqui nesse meio policial, que a gente cobre há tantos anos. Um Ike Pirocon, se é uma bandeira do 5º Batalhão, estava fazendo patrulhamento quando recebeu uma denúncia de que estava acontecendo um tráfico de drogas em um apartamento no Conjunto Caetéis. Então, o pessoal foi até esse local, encontrou um indivíduo com uma certa quantidade de maconha e começou a conversar com ele. E ele terminou cabuetando o próprio irmão. Ele disse que o restante da droga estava escondida na casa do seu irmão, que fica em outra parte daqui de Maceió. Precisamente ali no Conjunto Jardim Saúde, no bairro do Eustáquio Gomes. Então, o pessoal foi até esse local e, ao dialogar com o irmão do primeiro abordado, ele confirmou que realmente tinha droga e que ele estava enterrada no seu quintal. Então, com os dois, somando tudo o que foi aprendido com os dois irmãos, o pessoal encontrou duas balanças de precisão, 70 gramas de cocaína, um celular, diversas embalagens para drogas, 2,422 gramas de maconha e uma certa quantia em espécie. Então, em seguida a esse flagrante, os dois também foram conduzidos e estão aqui à disposição da justiça na central de flagrantes. Haja droga, hein, Arão? E olha só, gente, moradores do povoado Prata, zona rural de São Sebastião, encontraram caixões jogados lá no meio do canavial. Ao vivo, agora, o repórter Evandro Amorim vai contar. O Evandro era tudo caixão branco, né? Curioso isso. Conta essa história pra gente. Mar menino! Que coisa, né? Bem macabra assim. Após a denúncia aí, né, como você mesmo disse, Lauro Lima, a polícia foi verificar. O terceiro batalhão do agréstico foi verificar, chegou no canavial, a força tática encontrou cinco caixões brancos dentro do canavial. Daí, de quem é esse caixão? De quem são? A quem pertence? Não se sabe. A polícia percebeu aí que o caixão não havia sido usado, ou seja, ninguém havia sido enterrado ou havia vestígio de crime. Portanto, não foi elaborado nenhum boletim de ocorrência no local. Mas até agora a polícia não sabe a origem dos caixões, que assusta, assusta e muito, né? Cinco caixões brancos dentro de um canavial e ninguém sabe a procedência. Se apareceu o dono, aí sim a gente vai saber. Foi furtado, roubado de alguma funerária? Foi deixado ali por algum motivo? Não se sabe ainda. A título de curiosidade, caixões brancos são usados para o sepultamento de crianças. Voltamos ao estúdio. Olha você, Lauro Lima! Zericórdia, mano! Zericórdia! Pela caridade! O que é isso? São cinco. Bom, por enquanto não tem crime nenhum. Absolutamente. Mas vamos esperar o desenrolado dessa história, porque é estranho. Cinco caixões, né? Largado lá no meio do canavial. Agora são 12 horas e 49 minutos. Hora de uma dica pra você. Vem cá, olha só. Você aí que mora no Benedito Bentes, região, você sabia que pode contar com atendimento médico de qualidade, com o preço que você pode pagar? Pois é isso mesmo. A Clínica Saúde Pop está localizada no Benedito Bentes, oferecendo consultas e exames com o conforto e a qualidade que você merece. E são diversas especialidades à sua disposição. E atenção, ó, isso é muito importante. A Clínica Saúde Pop está adotando todos os cuidados em relação ao novo coronavírus. Só mesmo a clínica que está há 10 anos no coração do Benedito Bentes, cuidando da sua saúde e da sua família, é que pode oferecer tantos benefícios, cobrando tão pouco, hein? Para de se deslocar para outros bairros e de entregar a sua saúde nas mãos de qualquer equipe. Procure agora mesmo a Clínica Saúde Pop e seja atendido pelos melhores médicos da região, viu? E com o preço que você pode pagar, isso é importante. Então, não deixe para amanhã. Ligue agora mesmo e agende a sua consulta e exame. Tudo com hora marcadinha para evitar aglomerações. Anota aí o telefone 3432-3661 ou, preferindo, o WhatsApp 998-35-6489. Clínica Saúde Pop, sinta-se bem e pagando bem pouco. Paradinha rápida, vou para o intervalo, volto daqui a pouco para botar o cancão para apiar aqui no plantão. Os amigos aí da Ipioca, sempre na audiência com o nosso Plantão Alagoas. Não é, Betão? É isso aí. Valeu, agora são 12 horas e 53 minutos. Vem cá, tem uma dica esperta, vamos falar de saúde. Olha, gente, nesse momento, cuidar da saúde é o nosso principal objetivo. É por isso que a Vital 500, que sempre esteve cuidando da sua saúde, continua firme e forte ajudando você. Você está sofrendo com formigamento nas pernas e braços, pressão alta. Opa, cuidado, pressão alta é sério, é silenciosa. Você sobe com problemas, a má circulação, com a diabetes, as taxas de colesterol estão todas alteradas, hein? Eu estou sabendo, inclusive, que até o namoro mudou, já não é mais um mês. Ih, caramba. Bora mudar isso? Tome uma atitude agora, ligue 0800-591-3119. 0800-591-3119. Vital 500, um complemento alimentar 100% natural, à base do puro ômega 3. Ele age diretamente na circulação, daí todos esses problemas melhoram. Saiba que milhares de pessoas sofrem com a má circulação, as dores da artrite, artrose, inchaço nas pernas. E o Vital 500 ajuda a melhorar exatamente esses problemas. E o melhor, hein? Em tempo de pandemia, você precisa se cuidar para ter a sua imunidade certinha, para evitar essas viroses, pois o Vital 500 também ajuda a melhorar a sua imunidade. É isso mesmo. Então, corre, pega o telefone, ligue 0800-591-3119. Você compra a vista, com descontão, no cartão parcelado ou até mesmo no boleto bancário. E a entrega é gratuita para capital ou interior. Motoboy vai até onde você estiver. Então, ligue agora. Não perca tempo, não. 0800-591-3119 ou pelo zap 082-9888-1000. Preferindo, aí na loja que fica no Edifício Breda, no centro de Maceió. E que está aberta com todos os cuidados, esperando a sua visita. E agora, para tudo, vamos falar da promoção especial. Continua, está o maior sucesso. É a promoção do mês dos namorados. Funciona assim, ó. Você compra um kit completo e leva a maca peruana, também conhecida como a corda dormioco. Foi o que fez o meu amigo Jairinho, lá em Palmeira dos Índios. Ele conversando com a turma lá. Eita, minha gente, o dormioco está ruim. Comprou o kit completo, né, Jairinho? Levou a maca peruana e acordou o dormioco. Está feliz da vida, feliz da vida lá na Palmeira dos Índios. E aí, ó, tenha mais energia, mais disposição na hora do namoro, meu compadre. Perde tempo ou não, ligue agora mesmo. 0800-591-3119. Vital 500. Olha, apesar dos números preocupantes da pandemia da Covid-19, o esforço dos profissionais de saúde e a estrutura de redes hospitalares tem feito a diferença na recuperação dos pacientes. Por isso, vamos encerrar o nosso plantão de hoje com boas notícias. Temos travado uma batalha enorme no combate à Covid. Mas dado o esforço de todo o nosso time, temos conseguido passar por essa situação da melhor maneira possível. Queria compartilhar alguns dados animadores com vocês. O primeiro deles é com relação ao volume de internações. Se compararmos o dia de ontem e hoje com o pico da doença, observamos expressiva redução, algo em torno de 65%. Agora, trago uma notícia melhor ainda. Se compararmos a evolução do número de óbitos do Brasil com a experiência que temos internamente aqui no UpVida, os números mostram que, enquanto o Brasil, na série dos últimos 10 dias, cresce na ordem de 22,5% no número de óbitos, a experiência no UpVida é de apenas 6,3%. Esses números muito expressivos se dão, claro, a uma série de esforços que temos implementado desde a chegada dessa pandemia aqui no país. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, se deva ao reconhecimento de que, quando a nossa atuação se dá logo no início dos sintomas da doença, utilizando um protocolo que desenvolvemos internamente, escutando especialistas do Brasil e do mundo, a redução no volume de internações e complicações se dá de maneira significativa. Temos atuado utilizando a nossa rede própria, mas também utilizando canais de atendimento à distância, por telefone, ou através do aplicativo, ou no seu computador. Porém, queria ressaltar que essa doença chegou primeiramente nas grandes capitais. O UpVida tem a maior rede própria de todo o país. Nós somos a única operadora a ter hospitais nas cinco regiões. Mas agora, observando, vemos que a doença começa a migrar das grandes capitais para o interior, assim como ela chega também em novas regiões como o centro-oeste. Para que nós tenhamos a mesma eficiência encontrada nas grandes capitais, é importante que você, nosso usuário, entenda como podemos atuar juntos para que evite pegar a doença, ou, se pegá-la, atuar de maneira precoce e muito eficiente. Dessa forma, preparamos uma logística toda especial para atender em todos os lugares do Brasil que temos usuários, inclusive na doação de medicamentos. Mas o mais importante de tudo é, logo que reconheça alguns dos sintomas que você acompanha agora na tela, procure os nossos canais de atendimento à distância. Dessa forma, atuando de maneira precoce, o volume ou a quantidade de complicações que você pode ter, reduz drasticamente, reduzindo também a necessidade de internações ou complicações. É mais uma forma de atuarmos juntos, de maneira inteligente, eficiente, e assim para que a gente possa cumprir a nossa missão de cuidar de você. Plantão Alagoas dessa segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Se Deus quiser, com saúde. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri